Quero sentir essa energia passosa, eu sou moçada aqui, meu Lidago, dançando e cantando comigo. Em nome da Prefeitura Municipal, o Lidago do meu Piauí. Hoje essa atuação tá aqui pela primeira vez, parceiro agora muito juízo, muito forró pra vocês, porque com amor a gente não brinca. Puxa, minha bunda! Com amor não se brinca, ai, 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 o Superdome é bem da sua vida, ai, 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 ai. E agora é tarde pra ter recaída, ai, 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 e pelo jeito vai ter que entender o que que é a sua vida, ai, 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 ai. Só sei que vai acontecer, eu já vejo a cena em minha mente, você aqui na minha frente, espera. Você vai! Pega pra cima, você vai! E eu vou ver se eu vouve com uma vida da irmã, assim, da roda, se apira e cairra. E vai sentir no peito um amor que não mata, e vai gostar que é mais do que qualquer perigo. Ai, é onde você vai perceber? E agora é tarde pra ter extrarietos. E agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai O inteligente vai ter que perder Mas se o tempo passou pra você E hoje eu vou bater o dia fora Esse dia e o dia e a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente Esperar, você vai ver E vou ver seu amor Eu sou uma traita A sua arrogância vira recaída E vai sentir o peito O amor que não mata E não chega mais do que qualquer ferida Ai, é onde você vai perceber Então joga pra mim, vem, João! E que com o amor não se brinca Ai, você perdeu o amor da sua vida E agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Então vai, segura da mão De outra pessoa Se der vontade Se der vontade Beija na boca Tira a roupa E eu não volto atrás Se eu volto atrás Vai Não perde seu tempo Segue seu caminho E daqui pra frente E daqui pra frente Eu vou indo sozinho Meu coração Meu coração não é Meu coração não é tapete pra você precisar Tentar enrolar Meu coração não é tapete pra você precisar Tentar enrolar Tentar enrolar Eu já perdoar Eu já perdoe o amor da sua vida Eu já perdoe o amor da sua vida Tentar enrolar Tentar enrolar Eu já perdoe o amor da sua vida E eu não vou mudar Eu vou deixando pra lá E aí a sua liberdade Pode aproveitar E tu vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa E eu não volto atrás Se eu volto atrás Vai Não perde seu tempo Segue seu caminho E daqui pra frente Eu vou indo sozinho Nessa relação Eu já perdi demais Barão do d'água Deixa eu pegar essa aqui Barão Barão do d'água Barão do d'água Vai Barão do d'água 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 Meu prefeito, eu tô na moçada aqui de olho d'água pra gente se a situação tá aqui. Obrigado pelo convite, tem muito swing, muito forró pra vocês, vamos assim, vai. A Santinha perdeu o juiz, como um oi já ficou louca, quando bebe ela é o perigo. Tá beijando de boca em boca, a Santinha perdeu o juiz, como um oi já ficou louca, quando bebe ela é o perigo. Tá beijando de boca em boca, com a garrafa, com a santinha, com a garrafa de tequila, 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 Deixa pra mim aqui, vai Desce, vai, desce Como vai ser o dia hoje aqui, menino Vamos dançar, vai Desce, vai, desce Eu botei ela atrás da chão pra moçada dançar, vai Bora balançar meu, ele joga no piano e vem comigo assim, vai Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz um baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz um baile funk com as amigas E é muito exclusiva, não mexe com ela não, é muito exclusiva, não brinca com ela não Olha a explosão, e quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela grita de um burro no chão E quando ela se arraia de um burro no chão E quando, meu parceiro Cássia Almeida Porra, porra, reação com a gente E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela grita de um burro no chão E quando ela se arraia de um burro no chão E quando ela se arraia de um burro no chão E quando ela se arraia de um burro no chão E quando ela se arraia de um burro no chão E quando ela quita de um burro no chão E quando ela se arraia de um burro no chão E quando ela se arraia de um burro no chão E quando ela se arraia de um burro no chão E quando ela se arraia de um burro no chão E quando ela se arraia de um burro no chão E quando ela se arraia de um burro no chão E quando ela se arraia de um burro no chão E quando ela se arraia de um burro no chão E quando ela se arraia de um burro no chão E a banda toca apaixonado pra olho d'água, vai Vou sair pra beber, hoje não tô legal Bateria acabando, a desida social Se quiser me encontrar, vou no mesmo barzinho Na avenida principal, sentado na mesa sozinho esperando A saudade sai do meu tempo, ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar Tá já demorando Eu já tô na sétima, danço, pedi na oitava Só quem sabe cantar, olha o tagação, tá a voz pra mim, dizem Que a partir de você Eu vou dançando um pouco em cada vez que eu sentar Quero dois que eu tomar, quero a boca que eu beijar Não pode demorar, mas A partir de você sobrar, vai me acompanhar Eu vou dançando um pouco em cada vez que eu sentar Quero dois que eu tomar, quero a boca que eu beijar Não pode demorar, mas Ainda deixo de te amar Essa aqui, como eu te disse, é aquela que pega no pé E no coração também Eu vou sair pra beber, hoje não, tô legal Bateria acabando, a desida social Se quiser me encontrar, estou no mesmo barzinho Na avenida principal, sentado na mesa sozinho esperando A saudade sai do meu tempo, ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar Eu já tô na sétima, duas pedidas já passejou Pra ver se a raça desse você de mim A partir de você sobrar, vai me acompanhar Eu vou dançando um pouco em cada vez que eu sentar Quero dois que eu tomar, quero a boca que eu beijar Não pode demorar, mas A partir de você sobrar, vai me acompanhar Eu vou dançando um pouco em cada vez que eu sentar Quero dois que eu tomar, quero a boca que eu beijar Você pode com bacinha, eu lhe amo bacinha Ainda deixe Saudade, rapaz Tudo bem com você, né? Tava com saudade de ti, rapaz Galera da proje, eu sou o Olê Bacinha Olê Bacinho, o Cássio Almeida Eu vou dançando uma joão paixão, nada vai Eu vou dançando uma joão paixão, nada vai E se você tá do lado, eu sinto bem E você sempre me ganha da manha E que me chera ser bem Eu arrumei a bala, mais de uma semana Só pra você me chamar, pra eu fugir com você E antes de você me acertar, eu te assumi E o Brasil E eu, bora soltar a voz e dizer pra mim assim, vai Porque eu te amo, eu não sei E você pensa em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei Mas quero Porque na vida ninguém perde E você pensa em menos de um mês Você pensa em menos de um mês E se você tá do lado, eu sinto bem E você sempre me ganha da manha E que me chera ser bem Eu arrumei a bala, mais de uma semana Só pra você me chamar O meu nome é chato Já tô namorando E antes de você me acertar, eu te assumi E o Brasil E o que eu te amo, eu não sei E o que na vida ninguém perde E você pensa em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei Mas quero Porque eu não tem uma vez E o que na vida ninguém perde E você pensa em menos de um mês E você pensa em menos de um mês E você pensa em menos de uma vez E você pensa em menos de um mês Achava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você mudou Você é parceira de Rã Seguros Por que aceitar você é pipola e amecer Você pode depois ir a sobra Você levou minhas velas e me pôs a bola Eu deixei pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Eu não sabia a cirada que tava É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Eu tô aqui no relé Eu tô bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Eu tô aqui no relé Eu tô bebendo com suas amigas E eu tô feliz no relé Música Achava tudo muito bom pra acreditar De uma hora pra outra você mudou, soltou meu coração, não dá mais Você é pitola e amece, você morde depois de assar Você é boazinha, já lá tem depois de assar Eu deixei pelo seu idade Eu tava cego, apaixonado, já me enlouquecendo Eu não sabia se nada que eu tava É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada fingida Vou aqui no relé Vou só bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada fingida Vou só bebendo com suas amigas Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles chamam pra trabalhar A gente faz amor Eu sou jovem, sou jovem Aonde foi parar? Eu sou jovem, sou jovem, sou jovem Eu sou jovem, sou jovem, sou jovem, sou jovem A gente faz amor Eu sou jovem, sou jovem, sou jovem Eu sou jovem, sou jovem, sou jovem A ordem foi parar, a seu juízo E já são quatro da manhã Daqui um pouco lhe cansei de cor Será que tem com uma moça a gritar mais jeito? Sei que tá bom, mas eu farei sem ouvir O que era pra ser escondido Então vamo cantar comigo, ele é o Dago, diz, vem! Que vamo! Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamo acordar esse pé Fazer inveja pro povo Enquanto eles são indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu, nada se não viu Fica por aí, perdão E cadê você? Não vou se esconder Porque só você ele não te mereceu Existe em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Desce esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofrido presente por causa do seu passado O que adianta será pelo noite derramado O que adianta será pelo amor? O que adianta será pelo amor? E botar uma banda boa Tamo com o dinheiro E as horas vão visando a boca Aproveitar a noite e ficar louca Esqueci, eu fico louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esqueci, eu fico louca Louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Cadê você? Já apareceu, já me subiu E tá por aí tentando esquecer O cara zapado que te fez sofrer E cadê você? O que se escondeu? O que só vai ser e não te mereceu Existe em ficar em cima desse muro Esperando você que não tem futuro Você é os caras de lado Você apenas escolheu Desafir no presente por causa do seu passado O que adianta chorar pelo lute derrapado E põe aquela roupa e o batom E entra no carro, amiga Logo pra cima do bagulho do pião E vem comigo, vai! E bota uma banda boa Amor, cutinha, noite, nem patroa E as horas vão beijando a boca A turma entrar na noite e ficar louca E bota uma banda boa Amor, cutinha, noite, nem patroa E as horas vão beijando a boca A turma entrar na noite e ficar louca Esquece e ele fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece e ele fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca 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 Eita coisa boa, rapaz Olha, maravilha isso aqui A gente se sente honrado demais Poder estar participando desse evento Essa festividade maravilhosa A galera de Olidago nos recebeu muito bem A gente só tem que agradecer esse carinho maravilhoso Em nome da prefeitura, o municipal E o prefeito Antônio Obrigado pelo convite, minha joia Olha que ela pensou Ia me enganar Carinha de santa arrecadada E mais se deu mal Comigo não rolou E da sala que ela vê Eu vou pra pessoa Mas se cria a ti Tu vai trabalhar Eu vou ser teu pai Não vou te bancar E só me acervar E amanheceu Já pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora E foi um prazer Já parti Mas se dá saudade Peligro pra ti Olha que amanheceu Já pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora E foi um prazer Já pode ir Olha que eu ligo pro meu papão É de vós Segundo Olha que ela pensou Ia me enganar Carinha de santa arrecadada E mais se deu mal Comigo não rolou Comigo não rolou E da sala que ela vê Eu vou pra pessoa Mas se cria a ti Tu vai trabalhar Eu vou ser teu pai Não vou te bancar E amanheceu E amanheceu Já pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora E foi um prazer Já parti Mas se dá saudade Eu ligo pra ti Olha que amanheceu Já pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora E foi um prazer E já parti Mas se dá saudade Eu ligo pra ti Eu ligo pra ti E é o novo hit do verão E pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto E não dá pra resistir Dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bubu mexer E eu vou mandar o grave bater E eu quero ver o bubu mexer E é o novo hit do verão E pra geral curtir E pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto E não dá pra resistir E nem tem da praia de santinha E o clima da voz Vai, sobe, desce, quebra e vira E você Eu vou de combo Eu vou de combo de jazz E rock chanel Olha na via Eu vou dançando em cima do som E eu vou mandar o grave bater E eu quero ver o bubu mexer E eu vou mandar o grave bater E eu quero ver o bubu mexer E eu vou mandar o barco Para balançar pelo da gloria E eu vou mandar o barco E eu vou mandar o barco E eu vou mandar o beijo E eu vou mandar o barco Olha que hoje ela tá pirada pela madrugada Me congetou de samba e de sopada penada Foi sempre preparada, foi pra qualquer parada Afraixando o medo, eu sou ela arrematada Bateu na minha casa, fui toda perfumada Falando que a minha barra, eu sou ela acitada Então entra danada, afoga essa mágoa Ei, relaxa que hoje essa coisa já libertada Então senta, senta e concentra, experimenta Ei, relaxa que hoje o jorninho te arrebenta Fica apontenta, empilicenta Ei, vem devagarinho, basta que tu representa Senta e concentra, experimenta Ei, relaxa que hoje o jorninho te arrebenta Fica apontenta, empilicenta Ei, vem devagarinho, basta que tu representava Olha que hoje ela tá pirada pela madrugada Me congetou de samba e de sopada, não tem nada Foi sempre preparada, foi pra qualquer parada Afraixando o medo, eu sou ela arrematada Bateu na minha casa, fui toda perfumada Falando que a minha barra, eu sou ela acitada Então entra danada, afoga essa mágoa E relaxa que hoje essa coisa já libertada Então senta, senta e concentra, experimenta E relaxa que hoje o jorninho te arrebenta Fica apontenta, empilicenta E vem devagarinho, basta que tu representa Pois entra e concentra, experimenta E relaxa que hoje o jorninho te arrebenta Fica apontenta, empilicenta E vem devagarinho, basta que tu representa A saca de saudade de água Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha tanto pra falar Mas eu tomava engonha nessa cara Você não vale a consideração Você disse o meu perdão Porque meu coração não pertence a você E na minha vida você não merece Eu não rodei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez E não me atenta a nenhum revés Eu já bebi demais Faça o que sempre E não me atenta a nenhum revés Pra balançar minha cidade de água Já sei mais amor, resta bem Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha tanto pra falar Mas eu tomava engonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Eu aceito o seu perdão Porque minha interação não pertence a você E na minha vida você não merece saber Mas se o seu perdão E não me atenta a nenhum revés Mas se o seu perdão for me tocar Eu morro bem atrás E eu já bebi demais Faça o que sempre fez E não me atenta a nenhum revés 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 Legenda por Sônia Ruberti